A Bibi me pediu para estar aqui para abrir essa homenagem que nós estamos prestando ao professor Juarez Brandão, Lopes, e eu me sinto muito honrado e feliz de estar aqui porque o Juarez foi meu orientador na Unicamp. E eu pude conviver com o Juarez durante uns bons cinco anos e depois, quando ele foi para Brasília também, nós nos correspondíamos e foi uma pessoa extremamente importante na minha vida acadêmica. Eu me lembro, chegando na Unicamp para fazer meu doutorado e assistindo primeiro os cursos e sondando o terreno, digamos assim, e entendi que era com o Juarez, que era a pessoa que eu estava me identificando naquele momento. E foi uma, para mim, foi uma felicidade tê-lo encontrado porque eu vim de São Paulo com o Júlio e conversando com o Júlio sobre Juarez, a revista. O Júlio presta uma homenagem a Juarez, conta um pouco uma parte, um texto que está muito bonito também, e fiquei conversando com o Júlio da importância do Juarez, que o Juarez teve na minha vida. No sentido da quantidade de autores que Juarez me fez ler, numa fase que ele estava muito, digamos, aceso para esse processo de mudança, processo produtivo, e eu, inclusive, fui ler a professora Márcia, por indicação, a quem eu não conhecia, do Juarez, uma quantidade enorme de autores japoneses, o Satoshi Kamata, que ele me fez ler, Japan in the Passing Lane, e toda uma literatura também, literatura escocesa sobre as transformações do trabalho, a obra de Corriar quase toda, Pansé, Lanvert e outras tantas, e também o outro, digamos, impulso do Juarez, que me fez ir até o IG, e fiz alguns cursos muito interessantes no IG, com André Furtado e outros, o que foi muito importante. O livro do Pior and Sable, que era quase uma bíblia na Unicamp naquele tempo, The Second Industrial Divide, o Kaplinsky, que foi outro autor muito importante. Então, eu digo sempre, quando eu comento o meu doutorado na Unicamp, e eu fiz, além da orientação, eu fiz três cursos com ele. Eram quase cursos de eu e ele conversando sobre as mudanças do processo produtivo, e foi, eu aprendi muito, espanou minhas ideias, quer dizer, eu me lembro muito quando eu cheguei na Unicamp e com, ainda não era um projeto, o projeto foi de uma forma depois, e pedi que ele lesse o meu escrito, e ele tinha um ar muito maroto, o Juarez, um olhar muito irônico e brincalhão. E ele disse, olhou para mim e disse assim, o senhor leu muito, não foi? Eu disse alguma coisa, professor, mas eu ainda estou com muita dúvida e tal. O meu projeto não era exatamente no campo do que ele trabalhava, mas Juarez tinha essa riqueza também, uma pessoa, quer dizer, erudita, e que tinha uma abertura muito impressionante. Eu fui com ele, ao tempo que eu trabalhei com ele, eu fui lendo parte da obra dele, toda a sua preocupação com a modernização, com a sua preocupação com a questão urbana, o tempo que ele esteve na FAO, que foi muito importante. Eu acho que é um momento que ainda é pouco trabalhado no conhecimento de Juarez Brandão. Tive a felicidade também de convidá-lo aí ao Recife. Eu fazia parte de um seminário da Unesco, e nós o convidamos, e ele foi a Recife, passou uns dias, fomos visitar a oficina Brenan, e ele ficou muito encantado com o que viu, com a sua esposa. Então, eu não quero tomar muito tempo, mas dizer que é com muita emoção. E dizer, dar uma boa notícia também, que esse ano o Márcio Póquio me convidou para ir à Brasília para conversar. E eu disse ao Márcio, olha, faleceu o Juarez, e nós precisamos prestar uma homenagem a ele. E eu acho que o IPEA poderia se associar a ele, e ele disse, Marcos, toque, faça que a gente publica. Isso eu teria muito gosto de... Então, eu já queria dizer aqui a vocês, que estão na mesa, e outras pessoas também, que queiram se juntar ao projeto, de produzirmos esse trabalho, e que eu tenho certeza que o Márcio honrará a promessa. Está certo? Então, a professora Sônia preparou um vídeo aqui para nós, de lembrança, e eu acho que ela depois poderia dizer algumas palavras sobre o vídeo, ela estava me contando ali algumas partes que... Eu acho que será muito... Será muito bom ouvi-la também. Então, nós passamos o vídeo, a Nádia faz alguns comentários, e, em seguida, a gente prossegue com vocês duas. Está bom assim? Obrigado. A primeira escolha profissional que eu fiz, que foi inteiramente errada, eu acho, hoje, quer dizer, corrigi, foi entrar em engenharia. Quer dizer, eu entrei na engenharia optando, eu diria, por três profissões, que eram o que estava no universo da minha família, e eu acho que do Brasil, em grande parte, que era medicina, advocacia ou engenharia. Eu sabia que medicina não queria ser, não queria ser médico, e o que não... E a advocacia tinha muito advogado na minha família já. E eu fui para a Escola de Sociologia Política também sem ter saído da Politécnica. Seis meses eu fiz as duas coisas simultaneamente. E depois, no meio do ano, eu já estava sabendo que não podia ser, não ia continuar a engenharia. Eu ia optar mesmo por ciências sociais. E não era uma opção por sociologia, não. Era mais ampla, eram ciências sociais. E, inclusive, o que estava me atraindo mais era a antropologia. E depois, durante a escola, eu estava entre sociologia e antropologia. Inclusive, muito, com desconexões contínuas, quais eram as diferenças. E eu não esqueço, porque eu acho que eu concordava um pouco, uma vez, na minha salinha lá na Escola de Sociologia Política, tinha um mapa na frente. E o Homer, chegando, ele disse assim, a diferença entre sociologia e antropologia é o Rio Paraná. Do lado de lá é a antropologia, do lado de cá. Agora, depois, os antropólogos começaram a ficar do lado de cá, então, acrapalhou o mesmo. Agora, até hoje, eu acho que eu sou influenciado por leituras antropológicas. A leitura do Malinowski, do Evas Pritchard, sobre os Neuer, e assim por diante. Quer dizer, a história de cultura, de uma... muito mais abrangente. Eu vejo ainda, até hoje, muito pouca diferença do que se quer fazer na antropologia e na sociologia. Só que tem toda uma parte estrutural, foco estrutural da antropologia, que, e na outra fase, eu fui muito influenciado. E aí, foi marxismo, realmente marxismo, durante o período do Sebrado. Ah, não, antes, antes do período do Sebrado. eu acho que a lenda dessa influência teórica em Chicago, alemã, principalmente, que eu ia causar, que foi pegar, o principal alemão, vem sempre alemão, na aula. Isso foi o... ele era o professor que estava lá, foi o meu segundo, o meu segundo orientador, o primeiro não deu certo, me deixou... quer dizer, eu fiquei frustradíssimo, eu tinha as ideias mais bilabolantes para fazer tese, doutorado, porque eu tinha garantia de um ano lá. Então, tinha de fazer, é o doutorado, o mestrado, tinha de dar para fazer mestrado, eu queria ir a campo. era o Herbert Blumer, o Herbert Blumer, eu ia, conversava com ele, ele arrebentava com a ideia. Daí, uma semana, eu voltava contra a ideia, escrevia duas páginas, dava para ele, ele arrebentava com a ideia. Não sei quanto tempo durou, eu me lembro de eu chegar em casa frustradíssimo, conseguia deslanchar a história. Aí, ele simplesmente, ele diz, olha, se você está querendo ir a campo mesmo, olha, vai, vai e conversa com o... já conversei com ele. Eu fui lá, o Lewis era completamente diferente. O Blumer é fantástico, como crítico, muito, realmente, vale a pena. Eu me lembro, para amenizar um pouco isso, eu me lembro de, eu fazia os cursos dele todos os trimestres, e aí, a gente já sabia, ele vai dar um curso agora sobre movimentos sociais. Ah, eu já tenho o título para isso, The Sad State of... Social Movements in the United States, ou qualquer coisa assim. Tudo era The Sad State. No entanto, a minha atitude para Chicago, no total dos quase três anos que eu passo a ir lá, é extremamente positivo. para mim, o meu novo centro, o signo é, pesquisa para valer, com todos os, os imputos que se precisa ter para enfrentar esse problema, e realmente coletivo, é que hierarquia universitária estraga. quer dizer, é como se você precisa, num certo momento, suspender a idade universitária. E, então, você tem pesquisa coletiva, tem... E ter, realmente, também, com a maior candidez, ou discussão para valer. Essa ideia é porcaria. Então, jogar fora. Quando eu recebi, por exemplo, o John Humphrey, uma carta de Emmanuel Descartes, pedindo para que eu fosse co-orientador do Humphrey, durante o estado dele, ele tinha 25 anos, estado dele no Brasil. eu dei todas as orientações, assim, primeiro, faça contato com o senhor, e tal. O Humphrey me ensinou o que é uma verdadeira orientação. Primeiro, ele me ensinou que o estudante graduado, pós-graduado, inglês, era a coisa, os bons, era uma coisa diferente do nosso estudante pós-graduado. Mesmo um dos melhores, que era individualista, geralmente. O Humphrey me ensinou que era o papel do Edivinho, acho que muito pouco tempo depois dele chegar, ele tomou o papel, que hoje eu era o orientador. Ele trouxe um paper, três, quatro páginas de letrinha miúda, que eu tenho até hoje, essas. Que era arrebentando, quer dizer, arrebentando, não era, era fazendo uma crítica séria aos nossos clássicos, do campo. O Humphrey me ensinou, papapapapapapapa. Quer dizer, era pensamento, realmente, sem nada da coisa pessoal de você ficar, assim, balls baixa e tal. Ele queria aprender. E ainda mais, ele me ensinou, por quê? Porque ele trocou um paper, eu li, fiquei impressionado, fiquei quieto. Daí, uma semana, o senhor recebeu o paper. O que que acha? Quer dizer, ele me cobrou. Ele cobrou continuamente. Ele entregava um paper por semana e eu tinha de ler. Isso não é papel para o orientador, ele tinha invertido a relação. É uma coisa que vai se desenvolvendo em mim. É estudar qualitativamente uma coisa e tentar relacionar com o mais amplo. Na Sociedade de Indução do Brasil, no estudo da Metal Leve, é através de tentar generalizar a história, por exemplo, a própria mobilidade para São Paulo, vista como uma tendência já embutida neles, nesses migrantes, de voltar para lá e realizar o sonho de não ter patrão. Que eu estudo até, eu coloco até também naquela história que eu falei sobre restrição de produção, que eu fui influenciado pelo Roy. Que para a restrição de produção que eu assisti na Metal Leve, qualitativamente, como fazia, tal, era óbvia, era para ser óbvia mesmo, é ainda pré- uma sociedade industrial completamente formada. Porque eles estão usando o assalariado como um meio de sair das condições de assalariado. O que me leva a ver a primeira greve, realmente, lá dos anos 81, como realmente uma greve em que já existe desemprego. Antes não existe bem o desemprego. O que existe é que você perde aquele emprego e você volta. Agora não. Em 81 era claro, o feito fica. Ele é um operário desempregado. A pesquisa do Hanfrey com a Helena Irata mostra que houve um processo histórico que desenvolveu-se um operariado, um proletariado. Um sujeito completamente destituído de bens. Essa turma que estava trabalhando na Metal Leve, eles tinham uma raizinha lá atrás. Que eram bens. Eles não eram completamente destituídos de bens. A frase de Marx, não tem nada a perder, não sei as suas cadeias. É lá atrás. A minha tendência, acho que mais permanente, foi mudando e tal, mas constante é pesquisa. É ir da campo. E aí, com as mais variadas tendências. Fazer pesquisa de campo ou pesquisa misturada de campo com muita coisa que se tira das coisas publicadas, a livre docência toda foi feita assim. Sempre a fascinação é por pesquisa. E aí, que se desenvolveu. eu vou te ensinar, sinto a舞ada, que realmente é bem wedding. O fNEU, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto